O Saber Direito desta semana é com a professora Bruna Pinotti Garcia e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.just.br E lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou a professora Bruna Pinotti Garcia e irei trabalhar com os senhores a disciplina de direitos humanos em cinco aulas. Eu dividi a estrutura do nosso curso em cinco aulas. A primeira aula vai trabalhar com alguns aspectos conceituais da teoria geral dos direitos humanos. A segunda aula vai abordar a questão dos históricos dos direitos humanos. A terceira aula vai versar sobre os direitos humanos no Brasil. Nossa quarta aula vai abordar o sistema da Organização dos Estados Americanos. E nossa quinta aula vai abordar o sistema da Organização das Nações Unidas. Começando com uma teoria geral dos direitos humanos, isso é, com uma compreensão do que seriam esses direitos, as suas características, as suas sinalidades, com a maneira pela qual eles se estruturam normativamente, entre outros aspectos, irei falar qual seria o conceito de direitos humanos. Conceito de direitos humanos não é tão simples de ser estabelecido. Não existe um rigor conceitual no que tange aos direitos humanos. Eu vou explicar para os senhores por quê, por dois motivos. A origem dos direitos humanos em termos teóricos e filosóficos e sociológicos, ela tem um pé no justnaturalismo, que é a própria questão do direito natural, a compreensão de que existem direitos inatos à pessoa humana e que devem ser respeitados acima de quaisquer outros fatores. E tem outro pé no contratualismo, porque Estados se reuniram e, perante uma organização internacional, primeira delas a Organização das Nações Unidas, que tomou essa ampla perspectiva de internacionalização, decidiram firmar um acordo com vistas à manutenção da paz e dos direitos mínimos da pessoa humana. Nesse sentido, quando uma pessoa diz que direitos humanos são aqueles que estão reconhecidos nos tratados internacionais, o conceito dela não está completamente errado, mas ele está incompleto, porque os direitos humanos são direitos inatos da pessoa humana que existem independentemente de tempo, existem independentemente de espaço. Esses direitos não precisam estar reconhecidos num documento internacional para que eles sejam considerados existentes. Mas, então, por que eles geralmente estão reconhecidos em tratados internacionais, em declarações universais? O motivo tem a raiz no próprio contratualismo, que é segurança jurídica. Então, quando eu garanto direitos em tratados internacionais, em declarações de direitos humanos, eu estou conferindo segurança jurídica de que, de fato, esses direitos serão o máximo possível respeitados. Perfeito? Então, vamos fechar um conceito de direitos humanos nos seguintes termos, pessoal. Direitos humanos são aqueles inatos à pessoa humana, que visam proteger os atributos da sua dignidade e que, geralmente, encontram-se descritos em documentos internacionais específicos que abordam a questão. Bom, esses documentos internacionais são elaborados por órgãos que pertençam ao sistema de proteção dos direitos humanos. Temos o sistema internacional, temos o sistema regional e o próprio sistema nacional. Essa questão nós veremos mais ao final da nossa aula, que também compõe a teoria geral, no que tange à estrutura normativa dos direitos humanos. Próximo aspecto que eu gostaria de abordar é a questão da finalidade dos direitos humanos. Afinal, para que servem direitos humanos? Para que eles são utilizados? Qual é o principal objeto dos direitos humanos? Eu vou dizer para os senhores o seguinte, o principal objeto dos direitos humanos é a pessoa humana. Por mais que os Estados predominem nas relações que referem-se a esses direitos, na verdade, a pessoa humana é o objeto central dos direitos humanos. No seguinte sentido, a finalidade dos direitos humanos é a proteção da pessoa humana em todos os atributos da sua dignidade. A proteção da pessoa humana em todos os atributos da sua dignidade, mas o que seria isso? Atributos, pessoal, eu estou fazendo uma referência àquele conceito de bem jurídico. Exemplos de bens jurídicos da pessoa humana, vida, liberdade, igualdade, saúde, educação. Uma pessoa humana, ela só é de fato pessoa humana a partir do momento que ela tem garantido esse direito à dignidade, a partir do momento em que esses atributos são respeitados. E o sistema de proteção dos direitos humanos vai fazer justamente o quê? Ele vai estabelecer quais são esses atributos da pessoa humana, ele vai fixar como que esses atributos irão ser exercidos e vai estabelecer principalmente uma garantia mínima de direitos. Vai dividir em categorias de direitos, mas essas categorias não são hierarquicamente superiores ou inferiores, convivem entre si, e cada categoria vai englobar um aspecto diferente da dignidade da pessoa humana. Finalidade dos direitos humanos é a proteção da dignidade da pessoa humana. Mas e a questão da proteção à paz? Porque, notadamente, os direitos humanos assumiram uma internacionalização, como a gente vai ver no momento oportuno na aula sobre a questão histórica, surgiram com a finalidade de preservação da paz. A finalidade de preservação da paz no sentido de que se queria evitar um contexto de guerras mundiais, um contexto de complicações, como uma terceira guerra mundial, gerando milhares, milhões de mortes, como já havia acontecido. Então, a formação de uma organização internacional teve por fulcro justamente proteção da paz. Mas, gente, proteção da paz nada mais é do que proteção da própria pessoa humana. Evitar que a pessoa humana, esse objeto tão essencial e que merece proteção, seja completamente deixada à mercê, esquecida, considerada menos humana por razão de raça, credo, religião, opções políticas, opções sexuais. Nenhum desses fatores poderia ser objeto para que uma pessoa humana não fosse considerada como real pessoa. A pessoa, ela só é pessoa se for humana. E ela só é pessoa humana se tiver os atributos da sua dignidade respeitada. Isso daí é um conceito da professora Maria Lovental. E ela trabalha que é possível que uma pessoa não seja pessoa, desde que a sua dignidade não seja respeitada. E eu acredito que os direitos humanos trabalham realmente nessa perspectiva de que somente é possível falar em dignidade humana, somente é possível falar em pessoa, se essa dignidade estiver respeitada. Compreendido o conceito de direitos humanos, compreendida qual a sua finalidade, nós iremos abordar quais são as características dos direitos humanos. Assim como a questão conceitual, nós não podemos fazer um rol rigoroso de características, pessoal. A gente não vai conseguir fazer um rol taxativo, tudo bem? Porque a questão dos direitos humanos tem influências sociológicas, históricas, literárias, matemáticas. Os direitos humanos talvez sejam a área do direito que mais trazem uma complexidade teórica em termos de compreensão da história, da filosofia, da sociologia. Porque sem isso a gente não consegue compreendê-los. Eu trouxe um rol de 11 características que usualmente são enumerados pela doutrina como características dos direitos humanos. A primeira dessas características, eu diria que é o fundamento de toda estruturação dos direitos humanos. Qual é esse fundamento, pessoal? Esse fundamento é a universalidade dos direitos humanos. Direitos humanos são universais. O que eu quero afirmar com isso é que toda pessoa tem direito a esses direitos ali garantidos. Toda pessoa, não importa em que país ela esteja, não importa se ela é nacional, de qual país a sua dignidade deverá ser respeitada e os atributos dos direitos humanos deverão ser devidamente resguardados com relação a ela. Então, direitos humanos são universais. Prezados, a gente vai cair num momento de complexidade teórica porque o universalismo dos direitos humanos ele tem sido constantemente debatido e uma outra característica dos direitos humanos é a própria relatividade destes. Mas a questão na universalidade não é tomar em termos rigorosos a garantia daqueles direitos estritos, até mesmo porque as normas de direitos humanos elas possuem uma baixíssima densidade normativa. São normas que permitem um amplo processo de interpretação. E por permitirem esse amplo processo de interpretação é mais fácil que todos os países consigam se adequar à questão. Perfeito? A segunda característica com a qual eu gostaria de trabalhar no campo dos direitos humanos é a própria característica da historicidade desses direitos. Prezados, direitos humanos são direitos históricos. Como assim direitos humanos são direitos históricos? Não foi um belo dia que o pessoal se reuniu e falou, então tá, vamos estabelecer agora o que são direitos humanos, vamos estabelecer agora quais são eles. Não foi assim que aconteceu. Os direitos humanos foram surgindo paulatinamente na história da humanidade. Eles foram surgindo conforme eventos aconteciam, eventos históricos aconteciam e mostravam a necessidade de se ampliar a proteção da pessoa humana. Então eles não surgiram de uma hora para outra, eles não surgiram de uma maneira arbitrária, eles surgiram a partir de uma construção teórica que se deu através dos tempos. Por isso mesmo, é possível afirmar que os direitos não precisam estar expressamente garantidos, porque a cada momento nós passamos por uma nova mudança que nos permite falar em novos direitos humanos ou pelo menos em novas perspectivas de se visualizar esses direitos humanos. E depois que nós visualizamos que os órgãos internacionais vão tomar providências para eventualmente regulamentá-los e discuti-los nas suas reuniões, nas suas relatorias. Na verdade, primeiro surge o direito e depois ele é abarcado expressamente no sistema, não significando que ele já não se encontrasse protegido. Terceira característica dos direitos humanos é a inalienabilidade. Quando eu digo que direitos humanos são inalienáveis, eu digo que direitos humanos não têm conteúdo econômico patrimonial. Mas espera aí, professora, propriedade intelectual, por exemplo, não é um direito humano? Sim, sim, é um direito humano. É, de fato, um direito humano. É o direito de se receber direitos autorais e direitos morais por tudo aquilo que você produz. Mas os direitos autorais, eles não são apenas morais, eles são também materiais. Tem um caráter econômico. Então, espera aí, qual é essa questão de serem inalienáveis? Pessoal, quando a doutrina fala que direitos humanos são inalienáveis, ela fala que uma pessoa não pode pegar e vender, dar um conteúdo econômico para o seu direito em si. Não que atributos deste direito não possuam conteúdo econômico. A pessoa não pode, por exemplo, vender o seu direito de propriedade intelectual. Ela vira e fala assim, olha, a partir desse momento, tudo que eu produzir não vai mais sair com o meu nome e não vai mais me dar nenhum real. Tudo vai sair com o nome de fulano porque eu vendi o meu direito à propriedade intelectual. Isso não é permitido. Entenderam o que é inalienabilidade? Não significa que você não possa receber por um exercício de um direito ou pagar para que alguém exerça determinada atribuição que tenha a ver com o direito dela. A questão é, em si, esses direitos não são alienáveis. Perfeito? Por não serem inalienáveis, eles também são irrenunciáveis. Direitos humanos, eles são irrenunciáveis. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso renunciar a um direito humano. Eu posso, sim, aceitar limitações temporais e casuísticas. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tudo bem eu pegar e limitar os direitos humanos nos seguintes termos. Olha, eu estou aceitando ingressar num reality show, estou limitando o meu direito humano à privacidade por um período determinado de X meses, ok? Perfeito. Mas, quando eu sair, meus direitos voltam ao seu status e eu estou fazendo isso em troca de uma retribuição financeira. Mas é por um tempo determinado e eu estou abrindo mão apenas aqui de um direito meu, a privacidade. Eu quero ter minha dignidade respeitada, eu quero ter outros aspectos respeitados da minha vida, da minha honra como pessoa humana, perfeito? Tranquilo. Você não está abrindo mão de todos os seus direitos, você está abrindo mão de um aspecto específico de um direito por um período determinado de tempo. Isso é aceito. Isso não é renunciar a direitos humanos. Renunciar a direitos humanos é você dizer eu não quero mais este direito. Por exemplo, eu não quero mais o direito à vida. Então, por favor, você, estou procurando alguém interessado em me matar, vem aqui e me mata. Gente, isso daí já foi um caso levado na jurisprudência alemã. Uma pessoa suicida virou e falou assim, olha, andando pela internet, navegando, se deparou com uma notícia, uma pessoa interessada em matar uma pessoa e fazer isso em frente a câmaras e comê-la viva. Ele falou, olha, estou interessado nisso daí. Muito interessante. É exatamente isso que eu queria para a minha morte. Não é nem para a vida, né? Eu queria para a morte. O que aconteceu nesse caso? Realmente houve o homicídio e quando levado a questão aos tribunais, esses tribunais viraram e falaram, olha, sinto muito, não importa se aquela pessoa está de acordo com morrer. O direito à vida é um direito que a pessoa não pode renunciar. Perfeito? Entenderam que é a irrenunciabilidade? Outra característica é a própria imprescritibilidade, quer dizer que direitos humanos não se perdem com o tempo. Eu não posso deixar de ter um direito humano apenas porque eu não o exerci por um período de tempo. Outra característica é a questão da efetividade, que é criar um sistema que seja o mais eficaz possível. Temos também a característica da complementariedade, que é a questão de estruturar um sistema que se baseia em organização internacional, regional e nacional. E uma das características mais relevantes, além dessas, é a característica da relatividade. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a primeira pergunta do nosso aluno, que versa justamente sobre essa questão da relatividade, por favor. Sobre quais aspectos pode ser vista a relatividade dos direitos humanos? A característica da relatividade dos direitos humanos é uma característica muito complexa em termos teóricos. Por quê? Porque ela pode ser vista, na verdade, em dois aspectos. Em primeiro lugar, os direitos humanos são dotados de uma relatividade em sentido amplo. Nesse sentido, a relatividade em sentido amplo significa que, apesar dos direitos humanos serem universais, eu preciso respeitar as peculiaridades de cada região, peculiaridades de natureza cultural, social, econômica. É claro que eu vou exigir, por exemplo, respeito a determinados direitos, mas eu não posso pegar e excluir a autonomia de um país porque ele ainda não conseguiu implementá-los efetivamente. Vou dar o exemplo da própria situação africana. Não é possível obrigar que a África dê o mesmo tratamento para a questão econômica, na questão do acesso a direitos sociais, econômicos e culturais, que a Europa. É claro que ela vai ter tratados internacionais que garantam esses direitos, mas ela irá abordar esses direitos na concretude de uma maneira diversa, porque as peculiaridades regionais merecem ser consideradas. Entra aí a questão mais polêmica dos direitos humanos, não só na atualidade, mas eu acredito que atormenta a humanidade desde que se criou a ideia de direitos humanos internacionalizados, que é o seguinte, direitos humanos são direitos universais, mas se eu tenho que considerar as peculiaridades, eu tenho fatores de multiculturalismo. Pessoal, peculiaridades, multiculturalismo, parece que esse negócio não cola, parece que não bate. E é realmente uma questão bastante complexa. Nós vemos aí diversos conflitos armados, principalmente no Oriente Médio, em outros países, e o argumento utilizado para muitas vezes tratar mulheres de maneira indigna, entre outras questões, é nós temos a nossa cultura e a nossa cultura não é compatível com todos os aspectos da proteção dos direitos humanos. Então, espera aí, como que os direitos humanos são universais e, ao mesmo tempo, os direitos humanos são relativos, logo, multiculturais? Na prática, existem várias teorias sobre como resolver a questão. Algumas teorias pendem mais para a relatividade, outras teorias pendem mais para a universalidade, mas o que tem predominado, ao menos na teoria, é a ideia de se enxergar um mínimo necessário de respeito à universalidade. Então, eu primeiro olho para a universalidade, eu vejo aquilo que ela garante. Se aquele fator multicultural está violando de maneira absurda a questão da universalidade, esse fator cultural não pode prevalecer de maneira irrestrita. Não se fala aqui de criar uma ideia de que todos os países devem ser ocidentalizados e tratar os direitos humanos como a maioria dos países do Ocidente trata. Não é isso. Mas a questão é, o ideal é a ONU intervir, sempre que perceber que o multiculturalismo está sendo usado como uma muleta para a violação dos direitos humanos universalmente afirmados. Qual é o outro aspecto da relatividade dos direitos humanos? O outro aspecto da relatividade dos direitos humanos é a questão de que nenhuma pessoa pode usar os direitos humanos como um argumento para violar o direito humano da próxima. Então, eu vou ler para os senhores aqui um dispositivo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o seu artigo 29, olha o que coloca. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa está sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o reconhecimento e o respeito das liberdades dos direitos de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar da sociedade democrática. Os direitos não podem ser exercidos contra os propósitos das Nações Unidas. Gente, a ideia de se afirmar isso na Declaração Universal, previsão essa que vai se repetir tanto na Convenção Americana de Direitos Humanos quanto na Declaração Americana de Direitos Humanos, em diversos tratados internacionais, é brilhante. Porque, vira e fala assim, olha, você, pessoa, estou te garantindo esse rol de direitos. Mas você não pode esquecer que você não é a única pessoa do mundo, existem várias outras pessoas. Seus direitos humanos são sempre e necessariamente direitos relativos. Direitos relativos a partir da perspectiva de que você só tem um direito a partir do momento em que seu direito não interferir no direito do outro. Os direitos, eles se estabelecem numa relação de direitos e deveres, que será sempre avaliada, no caso concreto, sob uma perspectiva de proporcionalidade. Por isso que direitos humanos são relativos em sentido amplo, multiculturalismo, e em sentido estrito, que é a limitabilidade dos direitos humanos, que é feita tanto no supesamento constitucional, quanto na própria previsão normativa internacional. Pessoal, as características dos direitos humanos, nós podemos prosseguir com elas? Uma delas, muito, muito interessante, é a questão da interdependência dos direitos humanos. Perfeito? Como assim, interdependência dos direitos humanos? Quer dizer que eu vou fixar dimensões de direitos humanos, isso daí é muito mais uma construção doutrinária do que qualquer outra coisa, tá? A questão das dimensões dos direitos humanos. E essas dimensões de direitos humanos, elas vão depender uma da outra. Então, vamos fazer uma pergunta. Existe hierarquia entre as dimensões de direitos humanos? Não. As três dimensões clássicas de direitos humanos e a doutrina defenderia dimensões seguintes que poderiam surgir, são todas elas no mesmo grau de hierarquia. Não existe um direito humano que seja mais importante que o outro e não existe uma dimensão de direitos humanos que seja mais importante do que a outra. Perfeito? Nesse sentido, vamos já trabalhar, então, com as dimensões de direitos humanos? Então, prezados, a doutrina, depois de uma palestra de Karel Vazak, isso daí vocês vão ler em qualquer livro, começou a incorporar uma teoria chamada teoria das dimensões dos direitos humanos. Essa teoria de Karel Vazak, ela explica como que os direitos humanos foram construídos no processo histórico. Então, a primeira dimensão tem a ver com o primeiro momento em que surgiram esses direitos. A segunda dimensão tem a ver com uma nova categoria de direitos que surgiu no momento seguinte. E a terceira dimensão com uma última categoria de direitos. Perfeito? Quais são essas dimensões? A primeira dimensão é a dimensão dos direitos civis e políticos. O evento histórico clássico no qual elas surgiram seria principalmente a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a queda do absolutismo como um regime absoluto, como um regime completamente soberano. A segunda dimensão é a dimensão dos direitos econômicos, sociais e culturais. Os direitos econômicos, sociais e culturais surgiram principalmente a partir ali da Revolução Industrial, quando se percebeu que era necessário desenvolver uma consciência de classe, era necessário se dar direitos àquela pessoa que estava sendo explorada pelo mais forte. E a terceira dimensão é a dimensão dos direitos de fraternidade, quando se percebeu que não adiantava nada garantir direitos individuais se a gente não tomasse conta do planeta. Ou seja, se a gente não se preocupasse em, de fato, garantir um local para todas as pessoas, para as presentes e futuras gerações viverem. Entram na categoria desses direitos o direito ao meio ambiente saudável, o direito à paz, entre outras questões. Você me pergunta assim, essa teoria do Karel Vazak das três dimensões, ela é uma teoria pacífica? Ela é uma teoria que é sempre aplicada? Bom, a minha resposta é o seguinte, a teoria do Karel Vazak é a base de todas as outras teorias que a doutrina elaborou posteriormente. Significa que todas elas acabam respeitando as primeiras dimensões de Karel Vazak. Até mesmo porque a construção teórica de Karel Vazak foi extremamente coerente. O que o Karel Vazak fez? Ele observou a Revolução Francesa, observou a tríade que estruturou essa Revolução Francesa e ele visualizou que as dimensões de direitos humanos correspondiam a essa tríade. Então, a primeira dimensão seria a dimensão da liberdade. A segunda dimensão, a dimensão da igualdade. Igualdade porque seria promovida a igualdade material em termos econômicos, sociais e culturais. E a terceira dimensão seria da fraternidade. Se eu não considerar o outro como meu irmão e não cuidar do planeta para que ele também viva nele, então eu não vou ter mais humanidade no momento futuro. Liberdade, igualdade e fraternidade é a tríade teórica da Revolução Francesa. Por mais que a gente saiba, num processo histórico, que na prática a Revolução Francesa serviu muito mais para afirmar os direitos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos, notadamente da classe em ascensão que era a burguesia. Perfeito? Eu gostaria de chamar agora a nossa segunda pergunta, que versas justamente sobre essa questão do dimensionamento dos direitos humanos. Afinal, quantas e quais são as dimensões de direitos humanos? Então, pessoal, precisamos realmente fechar essa ideia teórica, né? Vou só trazer um pouquinho mais de doutrina para os senhores. Karel Vazak dividiu em três dimensões. Depois nós tivemos teóricos como Norberto Bobbio, que trabalhou demais com a questão dos direitos humanos também. Norberto Bobbio defendeu que era possível surgirem novas dimensões de direitos humanos. E aí isso começou a gerar uma discussão teórica, né? O que seriam novas dimensões de direitos humanos? A ideia de novas dimensões de direitos humanos tem a ver com surgirem novas categorias de direitos conforme a humanidade evoluísse. E isso faz sentido, porque direitos humanos são direitos históricos. Então, por exemplo, Norberto Bobbio defendia que a quarta dimensão de direitos humanos, que já estava surgindo, seria a dimensão da bioética. Perfeito? Por seu turno, essa questão da quarta e quinta dimensão, a gente não vai ter nenhuma doutrina pacífica. Tem autores que vão colocar sete dimensões de direitos humanos. Essa questão da quarta dimensão como a dimensão da bioética tem se consolidado um pouco mais. O professor Paulo Bonavides dividia os direitos da seguinte maneira. As três primeiras dimensões, de Karel Vazak. A quarta seriam os direitos inerentes à globalização política. E a quinta, os direitos à paz, que o Karel Vazak coloca na terceira dimensão. Temos ainda a escola teórica da Federal de Santa Catarina, que tem um forte mestrado e doutorado na área do direito eletrônico, que defende que o direito eletrônico, a questão das relações cibernéticas, das novas tecnologias, seria a quinta dimensão dos direitos humanos. Então, sobre a sua pergunta, não dá para responder ao certo quantas e quais são as dimensões. O que, com certeza, a gente pode afirmar é que existem três dimensões clássicas e que a doutrina irá variar quanto ao estabelecimento de quartas e quintas dimensões, mas essa é uma discussão teórica que não é tão pacífica quanto a teoria do dimensionamento idealizada por Karel Vazak. Perfeito? Partindo agora para o próximo ponto da nossa aula, nós iremos trabalhar com os fundamentos dos direitos humanos. Qual é o primeiro fundamento dos direitos humanos? E eu só gostaria de explicar para os senhores por que eu falo em fundamentos. Algumas pessoas vão dizer que isso que eu estou falando, na verdade, são princípios. E eu vou dizer que são muito, mas muito mais do que princípios. Por quê? Porque é a partir deles que se estrutura todo o sistema de proteção. Quais são esses fundamentos dos direitos humanos? Bom, eu coloco cinco deles. O primeiro fundamento é a dignidade da pessoa humana. O segundo fundamento é a democracia. O terceiro fundamento é o fundamento da razoabilidade e da proporcionalidade. O quarto fundamento é o fundamento da interdependência. Perfeito? E o último fundamento é o fundamento do aperfeiçoamento. Eu vou trabalhar com esses cinco fundamentos com os senhores. Primeiro fundamento é o fundamento da dignidade da pessoa humana. Meus caros, a dignidade da pessoa humana, ela encontra forte substrato, tanto na Declaração Universal, quanto na nossa Constituição Federal. Não preciso dizer, artigo 1º, inciso 3 da Constituição da República, coloca a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Mas isso aconteceu por acaso? Não, porque a Constituição de 88 foi muito influenciada pela afirmação dos direitos humanos internacionalmente consagrados. E observem só o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos coloca. Já no seu preâmbulo, ela diz que, E continua, considerando que as Nações Unidas reafirmaram na carta a sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana. E o artigo 1º coloca na sua primeira parte que todas as pessoas nascem livres e iguais em direitos só? Não. Em dignidade e direitos. A dignidade da pessoa humana, pessoal, é a estrutura, é toda a base teórica da construção dos direitos humanos no mundo. Perfeito? Mas, afinal, o que é a dignidade da pessoa humana? Já falamos sobre isso no início da nossa aula, né? Dignidade da pessoa humana pode ser conceituado como colocar a pessoa humana como valor centro do sistema jurídico, seja esse sistema jurídico internacional, seja ele nacional, e colocando-a nessa posição central, reconhecer a ela bens jurídicos fundamentais que necessariamente deverão ser respeitados, ou seja, respeitar o fato de que existem direitos inatos à pessoa humana e que não podem ser derrugados. Perfeito? E, além disso, trazer meios para que a pessoa humana exercite seus direitos. Não faz sentido a gente afirmar direitos humanos, criar todo um sistema voltado a esses direitos se a gente não realmente se preocupar com o que importa, que é, como eu vou permitir que a pessoa humana invoque esses direitos a favor dela e passe a ter esses direitos respeitados. Então, a dignidade da pessoa humana não é um conceito filosófico, não é um conceito sociológico, também é, mas não é só isso. Dignidade da pessoa humana é um conceito jurídico rigoroso, que significa garantir aqueles bens jurídicos afirmados, tanto internacionalmente quanto nacionalmente na Carta Constitucional. Perfeito? Isso significa dignidade da pessoa humana. Por isso mesmo, a dignidade da pessoa humana, ela costuma ser menção em boa parte do julgado, seja no Brasil, seja no exterior, seja na jurisdição internacional, seja na jurisdição interna. No Brasil são comuns muitas questões que trazem a dignidade da pessoa humana como fundamento decisional. Mas aí, o que acontece com essas decisões que trazem a dignidade da pessoa como fundamento? Pessoal, a única questão é que muitas vezes a pessoa fala a dignidade da pessoa humana como um caráter de decisionismo. Quer dizer, coloca a dignidade da pessoa humana ali e o julgador, na verdade, só quer uma muleta para decidir como ele bem entender. Quando se coloca a dignidade da pessoa humana como fundamento decisional, é preciso fazer isso com seriedade, porque não é um princípio qualquer, não é lacuna a ser preenchida na decisão. Não sei o que eu coloco como fundamento jurídico, vou pôr a dignidade da pessoa humana. Não é uma muleta. É um efetivo argumento que tem uma construção teórica coerente. Então, a dignidade da pessoa humana, seja ela nas petições que os advogados, procuradores que nos acompanham fazem, seja nas decisões judiciais, ela tem que ser levada mais a sério, porque ela é o fundamento de todo o sistema de proteção dos direitos humanos, perfeito? Fechado isso, pessoal, qual seria o próximo fundamento? O próximo fundamento seria o fundamento da democracia. Então, peraí, a democracia é um fundamento dos direitos humanos? Eu vou mostrar para os senhores exatamente por que a democracia é um fundamento dos direitos humanos. Observem isso. Construção teórica? Não. Construção legislativa. Legislativa no âmbito internacional e no âmbito interno. Internacional, Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais uma vez só referência ao seu preâmbulo. Considerando que os direitos humanos sejam protegidos pelos estados de direito, estado de direito é estado fundado na lei. Não é o estado fundado no soberano diz o que ele bem entender, é o estado fundado na lei. Estado de direito para que o homem não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Rebelião contra a tirania e a opressão significa o quê? Que eu preciso garantir ao homem o exercício de todas as suas liberdades, sejam elas civis, sejam elas políticas. Eu não posso instituir um governo arbitrário que retire esse rol de garantias mínimos, esse rol de liberdades mínimos. Isso é completamente incompatível com o que o sistema internacional propôs, até mesmo porque um dos fundamentos do sistema internacional é a questão da autodeterminação dos povos. Os povos têm direito a exercer sua soberania, não serem países colonializados, mas essa soberania não é para uma pessoa que vai ser conferida, é para todo o povo. Então, a democracia é sim um fundamento de direitos humanos. Continuando, coloca-se a questão do respeito universal a direitos humanos e liberdades fundamentais e o artigo 14 da Declaração Universal coloca que é necessário conferir condições justas com relação a aspectos de moral, ordem pública e bem-estar de uma sociedade democrática. É a menção expressa. A sociedade que tem aptidão para garantir os direitos humanos é a sociedade democrática. Não é à toa que o preâmbulo da nossa Constituição coloca o seguinte, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Um Estado democrático. Não é um Estado arbitrário, não é um Estado tirano, não é um Estado no qual possa existir uma ditadura, é um Estado democrático. E o que é um Estado democrático? Pessoal, vamos conceituar, então, democracia. Democracia é o direito de participação do povo no poder. Democracia é o modo de se exercer a cidadania. A democracia, ela pode ser dividida em três espécies. A democracia direta, que é aquela onde as próprias pessoas tomam as decisões políticas. A democracia indireta, que é aquela na qual as pessoas elegem um representante para tomar essas decisões. E a democracia semidireta, que é o modelo mais utilizado, o modelo misto. Mas, afinal, qual é o modelo que o Brasil adota? A gente adota o modelo misto de democracia semidireta. Qual é o fundamento para eu afirmar essa questão? O fundamento é a nossa própria Constituição Federal, que no seu artigo 14 vai fixar o seguinte. Ou os direitos políticos vão ser exercidos por sufragio universal, que quer dizer o direito de votar e ser votado, sendo esse voto direto e secreto. E também pelos seguintes mecanismos. São eles, plebiscito, referendo a iniciativa popular. Esses três mecanismos são mecanismos nos quais as pessoas são aceitas para participar do processo de decisão política diretamente. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? No plebiscito e no referendo, eu chamo as pessoas às urnas, não para elegerem um representante, mas para, de fato, tomarem a decisão política. A única diferença vai ser o momento de realização. O plebiscito antes, o referendo depois. E a iniciativa popular? A iniciativa popular é aceitar que, preenchidas determinadas condições, as pessoas apresentem projetos de lei. Quais são essas condições? É exigido 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação, mais o Distrito Federal, ou o Distrito Federal, então 4 estados e o Distrito, ou então 5 estados. Em cada um destes, ter pelo menos 0,3% do eleitorado assinando o projeto. Então, o cidadão sozinho não pode propor uma lei, mas, em conjunto, ele pode chegar à Câmara dos Deputados e apresentar um projeto de lei. Estabelecida essa questão, pessoal, do fundamento da democracia, nós partimos para o fundamento instrumental, que é o fundamento de, com qual critério, com base em qual critério, eu irei decidir sobre a aplicação de direitos humanos. Quer dizer, os direitos humanos, eles são extremamente amplos, tem uma densidade normativa baixíssima. Qual o critério que eu vou utilizar para decidir? E aí, o critério é o critério da razoabilidade e da proporcionalidade. Perfeito? Então, o terceiro fundamento que nós colocamos é o da razoabilidade e da proporcionalidade, que é um fundamento que está intrínseco a qualquer norma de direitos humanos. Porque, para aplicar qualquer norma de direitos humanos, eu preciso fazer um raciocínio básico. Esse direito interfere em quais aspectos? Em direito de quem? Por quê? É um limite que eu posso aceitar, essa relativização, essa violação? Como que eu vou estabelecer esse critério, gente? Não tem um critério fixo, eu não consigo estabelecer um critério dogmático, eu não consigo estabelecer uma ordem de regras, olha, pessoal, é assim que se decide o que é razoável, um, dois, três, quatro. Não funciona dessa maneira. Porque racionalidade é algo que está inato à pessoa humana. A racionalidade é o padrão de consciência da pessoa humana. Então, ser razoável é respeitar esse padrão de consciência necessário, mínimo, que toda pessoa, na verdade, tem. A proporcionalidade é um conceito um pouquinho mais fechado, no seguinte sentido, que é mais utilizado juridicamente do que em termos de construção moral, enquanto que a razoabilidade tem uma forte questão de construção moral. E a proporcionalidade, ela vai aparecer na doutrina com alguns sentidos. Gostaria de remeter aos senhores a esses sentidos com os quais a razoabilidade aparece. Basicamente, são eles, pessoal. Proporcionalidade em sentido estrito, adequação, pertinência ou idoneidade, e necessidade ou exigibilidade. Primeiro, então, adequação, pertinência ou idoneidade. Significa que eu escolhi um meio adequado para atingir o objetivo permitido. Então, por exemplo, eu escolhi uma ação adequada para resguardar aquele determinado direito. Seria mais ou menos como funciona o interesse de agir. Esse é o critério da adequação. Segundo, critério da necessidade. Quer dizer, eu preciso realmente tomar uma medida restritiva de um direito para poder garantir esse direito? E essa medida se justifica? E o terceiro critério é da proporcionalidade em sentido estrito, que é a busca constante para sempre se garantir da maneira mais ampla possível o direito, com a maior efetividade possível o direito, restringindo o mínimo possível o direito do outro. Então, essa é a proporcionalidade em sentido estrito. Reparem que razoabilidade e proporcionalidade são fundamentos necessários para o critério hermenêutico. Então, qualquer atividade hermenêutica de interpretação dessa normativa que tem uma densidade teórica extremamente complexa, que é a normativa dos direitos humanos, necessita desses critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a aplicação seja feita de maneira adequada. Perfeito? Então, são critérios hermenêuticos na jurisprudência nacional, internacional e também na elaboração da lei. Ok? Próximo fundamento é o fundamento da interdependência dos direitos humanos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, os direitos humanos, eles são fixados em dimensões. Eles são colocados em tratados diversos conforme as dimensões, não é? Então, exemplificando para os senhores, nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é um pacto que se concentra na primeira dimensão dos direitos. Nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que se concentra na segunda dimensão dos direitos. E temos também conferências, tratados, normativas, que versam sobre meio ambiente, terceira dimensão de direitos. Nós temos tratados internacionais que versam sobre categorias específicas, tratados que versam sobre as pessoas humanas. Quer dizer o quê? Que eu tenho vários documentos separados que garantem um rol de direitos variado. Então, eu posso dizer que um documento ali é mais forte ou mais importante que o outro? E a resposta é não, em hipótese alguma, por causa da interdependência. Aquelas dimensões, elas não existem estanques. Elas precisam interagir. Uma não existe sem a outra. Uma sem a outra é incompleta. Um direito sem o outro direito é um direito incompleto. Porque um direito garantido ao máximo e outro excluído significa arbitrariedade. Perfeito? Então, o fundamento da interdependência trabalha justamente com a aceitação de que mesmo que eu dimensione os direitos humanos, eu faço isso apenas teoricamente. Eu não estou fazendo isso por questões de pragmaticidade. Quer dizer, não é algo rigoroso a divisão dos direitos humanos. O último fundamento é o fundamento do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento tem a ver com a questão da historicidade, com a ideia de que é possível que a história mude e que a gente perceba que surgiu uma nova categoria de direitos ou que a gente promova uma releitura daqueles direitos anteriormente afirmados. Significa que, por serem históricos, os direitos humanos estão em constante mutação. Gostaria de chamar agora a nossa terceira pergunta. Como coexistem sem conflitos de competência os sistemas global, nacional e regional de proteção aos direitos humanos? Nós entramos aqui no último ponto da nossa aula, que é a estrutura normativa dos direitos humanos. E é justamente ao compreender a estrutura normativa dos direitos humanos que nós vamos tentar responder essa pergunta do colega, que é, existe então um conflito de competências? Espera aí. Se eu olho a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os tratados da ONU, eles falam uma coisa. E aí eu olho para o sistema regional falando essa mesma coisa, mas de outra maneira. Ou então falando uma coisa diferente. Eu olho o sistema nacional depois. Como que funciona isso, pessoal? É possível que existam conflitos? É claro que surgem alguns conflitos, quanto ao processo de interpretação, etc. Mas esses conflitos são facilmente resolvidos. Por quê? Porque as normas de direitos humanos não são normas tão rigorosas, tão dogmáticas, quanto, por exemplo, abrir um código penal, abrir um código civil. São normas com um conteúdo principiológico. A maior parte dessas normas tem um conteúdo principiológico extremamente forte. Eu gosto de afirmar, inclusive, que quando nós olhamos para as normas de direitos humanos, nós estamos falando de uma baixíssima densidade normativa dos direitos humanos. Por quê? Porque aquelas normas são feitas o mais amplas possíveis, justamente para que possam garantir o maior respeito possível àqueles direitos, respeitando simultaneamente a universalidade e a questão multicultural. Perfeito? Então, o que os senhores vão reparar é que, quando a gente vai do sistema internacional para o regional, eu tenho já um aumento na densidade dessas normas. Já não é mais tão baixa quanto dos tratados da Organização das Nações Unidas. Eu tenho normas um pouco mais pragmáticas. Não muito, um pouco. E quando eu vou para o sistema nacional, mesmo quando eu trabalho com princípios, eu já tenho uma densidade normativa bem maior do que a das normas de direito internacional. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Esse conceito de densidade normativa. Pessoal, eu estou falando, basicamente, em linguagem bem básica, qual o peso daquela norma? Quer dizer, quais as margens que aquela norma me dá para a interpretação? Uma norma de baixíssima densidade normativa, ela dá altíssimas margens de interpretação. Conforme essa densidade normativa vai aumentando, vai se tornando normas de alta densidade normativa, fica mais difícil o processo de interpretação ser amplo. Então, por exemplo, quando nós olhamos uma legislação federal, um código civil, um código penal, nós percebemos normas que ali não são nem princípios, mas são regras. E as regras têm essa característica de serem dotadas de uma densidade normativa um pouco mais intensa. Elas são mais pesadas. Eu não consigo ter tanta margem de interpretação quanto quando eu olho para uma norma de tratado internacional, quando eu olho para uma norma de direito constitucional. E na Constituição? Na Constituição nós temos normas que têm uma densidade normativa um pouco maior do que a normativa internacional, até mesmo porque, por serem nacionais, elas podem considerar fatores locais, mas, ao mesmo tempo, eu tenho predominância de princípios e princípios pela própria natureza têm uma ampla margem de interpretação, ou seja, têm uma baixa densidade normativa pela natureza desse tipo de norma. Perfeito? Então, eu vou tentar fixar as questões em pontos mais rigorosos para os senhores. Como que se divide o sistema de proteção dos direitos humanos? Esse sistema, ele se divide em dois aspectos, um aspecto estrutural e um aspecto quanto ao conteúdo da normativa elaborada. Eu vou falar primeiro do aspecto estrutural, tá, pessoal? O aspecto estrutural, ele se divide em três categorias. O sistema internacional, cujo papel principal hoje é desempenhado pela Organização das Nações Unidas, ou seja, estaremos falando de um sistema com abrangência global, do qual fazem parte praticamente todos os países do mundo. Aliás, eu ouso afirmar, todos os países do mundo fazem parte da Organização das Nações Unidas, o que eu entendo, senhores, vão achar estranho, já que a gente tem tanta violação aos direitos humanos, mas fazem parte da ONU todos esses países, fazem parte da Assembleia Geral, alguns países fazem parte de alguns órgãos especiais, perfeito? A ONU, ela vai ter diversos órgãos. Alguns desses órgãos, pessoal, eles vão ser órgãos com uma grande autonomia de atuação, órgãos extremamente fortes, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, nós temos a Unesco, Unicef, diversos órgãos internacionais. E temos também órgãos que funcionam mais ligados propriamente ao centro da ONU. Então, primeiro, sistema internacional, de ordem global. Segundo sistema, são vários sistemas, é o sistema regional. Os sistemas regionais, eles vão existir em abrangência continental. Então, nós temos um sistema regional americano, que abrange todas as Américas, um sistema regional europeu, nós temos um sistema regional africano e um sistema regional islamo-arábico. Acreditem, se quiser, nós temos um sistema regional islamo-arábico. Pessoal, como que vai funcionar a questão? Os sistemas regionais, eles desempenham um papel fundamental, um papel imprescindível para a efetividade dos direitos humanos. Porque é nos sistemas regionais que se concentram discussões sobre multiculturalismo, é nos sistemas regionais que acontecem a maior parte das decisões que versam sobre a proteção dos direitos humanos. Nesses sistemas regionais, tem-se uma atuação mais intensa na prática do que da própria Organização das Nações Unidas. Então, na prática, o que a gente vai enxergar é a atuação do sistema regional. É ele que confere a maior efetividade. Então, sugiro que os senhores façam um retorno na memória. Quando a gente ouve falar de decisão internacional, sobre o Brasil, quantas delas versam sobre uma decisão no âmbito internacional, ONU, e quantas delas partem da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos? É muito mais comum a gente ver notícia da Comissão e da Corte, não é? Isso tem motivo, porque elas atuam de maneira muito mais intensa. Mas muito mais intensa. Compreendido isso, pessoal, quando eu crio um sistema regional, eu crio a necessidade de se efetivar o sistema de proteção dos direitos humanos, tanto que a efetividade é uma das características. E eu crio também a afirmação de que há uma complementariedade. Significa que é necessário complementar o sistema global com o regional e com o nacional. Esse sistema regional, pessoal, é um sistema que vai funcionar de maneira mais eficaz conforme aquele continente for mais aberto aos direitos humanos. Não preciso nem afirmar, né? Mas faço a afirmação que o americano e o europeu são os mais fortes. E, por fim, nós temos o nosso sistema nacional, que vai funcionar no âmbito das constituições de todos os estados democráticos de direito e que vão consolidar essa questão. Prometi para os senhores, para finalizar a nossa aula, que eu ia falar de uma última classificação dentro da estrutura normativa, que é a classificação quanto ao conteúdo das normas. Dentro de cada um desses sistemas que eu expliquei, coexistem duas categorias de normas, uma ligada ao sistema geral e outra ao sistema especial. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em proteção dos direitos humanos, eu vou virar e falar assim, olha, eu preciso garantir direitos a todas as pessoas. Então, estão aqui esses tratados internacionais que protegem direitos para todas as pessoas. Por exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses tratados, eles não se votam para a pessoa na situação X ou Y, mas para todas elas. Todo tratado internacional dessa natureza faz parte do sistema geral. Agora, o que aconteceu? Começou-se a perceber que pessoas tinham necessidades especiais. Quando eu olho para um idoso, quando eu olho para uma criança, quando eu olho para uma mulher, para um portador de deficiência, para uma pessoa submetida à tortura, para um imigrante, para essas categorias de pessoas, eu observo que elas necessitam de uma proteção especial. E se elas necessitam de uma proteção especial, eu vou criar tratados internacionais, declarações internacionais voltadas para essas pessoas. Todos esses tratados internacionais, todas essas declarações que versam sobre uma categoria específica, fazem parte do denominado sistema especial. Então, fechando a questão da estrutura normativa, nós temos, quanto ao termo estrutural propriamente, sistema internacional, regional e nacional, e quanto ao termo de conteúdo, o sistema geral e o sistema especial. Eu encerro assim, pessoal, nossa primeira aula, que versou sobre a teoria geral dos direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br